Aí gente, conforme eu prometi, cada semana eu ia mostrar e contar a história dos meus discos. Este aqui é o número 4, foi gravado pela gravadora Itaipu, continuamos na Itaipu. Sucesso, Chora Bobinha, na capa aqui. Alemão, Werner Bratz, o Zano, é aquele que eu disse que foi o cara mais querido, eu e o Canhoto de novo. Sucesso do disco Chora Bobinha, levou o título, até inclusive, aí o Marcílio Castione colocou como ele fosse o compositor e eu o compositor com ele. Dois mocinhas bonitas, dois colegas só sofrem, amor escondido, fiz e faço, mata a véia, foi muito sucesso, quase apanhei da minha sogra. Eu quero Alemão de volta, sucesso, não que tarde para ser feliz, foi boa, adeus televisão. Sem amor, um tango, foi sucesso pra caramba, que lá quando nós posávamos numa sede da gravadora lá em Itaipu, em São Paulo, tinha uma dupla de maravilha. Eu até queria que eles comentassem alguma coisa, dupla de maravilha que gravaram nessa mesma semana. O dono da gravadora tinha um apartamento disponível para os músicos, então nós dormíamos, fazíamos comida lá, estava cheio de belígio, assim, até o Paraíso, que eu não conheço pessoalmente, o Paraíso, que é um grande compositor, o Paraíso, dormia lá, só que nós nunca chegávamos a ver ele. Nós dormia de noite, ele, eu acho que dormia de dia, e daí, nós dormia lá, fazia comida lá, e ficamos lá, cada disco que nós gravámos lá em São Paulo, era cinco dias. Então, sofria barbaridade, mas foi sucesso também, esse. Ah, e a foto, o Gripa conhece bem esse lugar. O maior fotógrafo de Londres, Dico. Diniz. Foto, o Diniz de Londres. O Dico que fez essa foto aqui, ali é o prédio dele. E quem era o carro? O carro, meu Chevrolezinho, velho. Anos 59, gabine dupla, botava a carretinha atrás e o pau pegava. E daí, então, aqui está a história do quarto disco. Tem muita gente que disse, já falou, já, um monte de coisa, que eu tinha que fazer um livro da minha vida, porque é grande, a história é grande. Mas o Gripa e Jota, essa é a história do quarto. Na próxima, vem a história do quinto. Nós temos presenciado tudo isso aí. Então, esse aqui foi gravado em 86, todos eles já viram aí a data no disco aí, valeu? Daqui a pouco, vamos contar a história do quinto, beleza?